Sejam bem-vindos ao podcast Cães e Pets. Beijos em todos! Sou o Pink e vou falar como criar o ípetis em dois episódios. No primeiro episódio vou falar sobre o Samuel e a Tiffany. Depois vou falar sobre a elegância dos ípetis, como criar o ípetis friorentos e como banhar o ípetis. No segundo episódio vou falar sobre as características da raça oípetis, sensibilidade ao toque dos oípetis e diferentes personalidades nos oípetis. Bom, eu tenho dois filhos oípetis, o Samuel e a Tiffany. E eu criei os dois com todo cuidado e muito, mas muito amor. E eu continuo cuidando deles da mesma forma. Entendo que os cães foram deixados no nosso planeta para nos ajudar. E eles já provaram a capacidade em ajudar pessoas. Ocorre que recentemente a ciência vem estudando a inteligência e a capacidade dos cães para utilizá-los como parceiros no campo da medicina. Então, cabe aos humanos consagrar os cães e proporcionar a eles carinho, amor e todo o cuidado. E ainda, tudo o que há de bom e de melhor. E a maneira de criar o ípetis serve para todos os cães, guardadas as devidas diferenças. Vamos falar um pouquinho sobre a famosa elegância, aerodinâmica, velocidade e beleza exótica dos oípetis. Os oípetis são lindos e tudo neles é perfeito com relação à velocidade. Os oípetis têm pescoço, corpo e pernas delgadas e longas. A barriga é côncava. As ancas e os ombros são bem estreitos. Estes são os atributos da elegância dos oípetis. Já os músculos bem definidos, a ausência de gordura corporal, a cabeça estreita e o focinho afilado, mais os detalhes do corpo, dão a forma aerodinâmica aos oípetis. O formato do peito proeminente e espaçoso dos oípetis permite que o coração e os pulmões se expandam ao máximo durante as corridas e isso garante a velocidade deles. Não podemos esquecer que os oípetis são da família dos galgos, sendo conhecido como galgo inglês e o mais veloz dentre eles. Os oípetis podem atingir até 60 km por hora, daí a máxima. O ípete, o cão mais veloz do planeta. Os oípetis são cães elegantes, cães de beleza exótica e cães com formato aerodinâmico e peito profundo. Portanto, o corpo deles pede o uso de roupas específicas. Falando em roupa e elegância, a inserção baixa da cauda dos oípetis possibilita o uso de roupas mais longas, como casacões de lã, que possuem caimento correto e gracioso. Oípetis desnudos são uma obra de arte da natureza. Portanto, as roupas deles devem ser confortáveis e elegantes para que eles não percam a beleza ao desfilarem em locais abertos e dentro da casa. Tem uma amiga que diz Oípetis de casaco parece em lorte. Concordo com ela, porque casacos são roupas que albergam a memória da origem inglesa deles. Muito bem, agora vamos falar como criar oípetis friorentos. A sensibilidade ao frio nos oípetis é uma característica marcante. Ela resulta da pelagem curta e fina, da inexistência da camada de subpelos e da escassez de gordura subcutânea. A Tiffany e o Samuel chegaram justo no inverno. Como moramos numa terra fria para os padrões de temperatura do estado de São Paulo, providenciei caminhas macias e fofinhas, roupas de camas e vários edredons em flanela, roupinhas pet de bebê próprias para o inverno. Providenciei também uma bolsa para carregá-los junto ao corpo, como fazem os cangurus, isto para que eles se sentissem quentinhos e protegidos. Outro detalhe, todo enxoval foi em tecido natural para evitar acúmulo de eletricidade estática neles. Cães bebês de todas as raças podem sentir frio, mesmo no verão. O afastamento da mãe genética é traumático. Eles perdem o calorzinho do corpo dela e da ninhada fofinha. Perdem o tato das patinhas pisoteando a barriga macia da mãe para mamar. Como um lugar fofinho e quentinho faz lembrar colo da mamãe, o ideal para a chegada do cãozinho bebê é um enxoval adequado, respeitando as diferenças das raças. É óbvio que um cão peludinho sente menos frio que um cão bebê com pouco pelo, e que a chegada do bebê cãozinho no inverno difere da chegada no verão. Assim, o enxoval para cães deve respeitar a estação do ano. O enxoval de verão para cães deve ter lençóis e sobrelençóis em cambraias de algodão ou linho ou tricolino. Cobertinhas de chinilho de algodão ou flanela. Roupinhas de cambraia ou propeline. A caminha deve ser sempre em material fácil de limpar e forrada com protetor de cama. Os cãezinhos e bebês podem vomitar e fazer xixi na cama. Um choval de inverno para cães deve ter lençóis e sobrelençóis em flanela. Edredons em flanelas com enchimento de manta de algodão ou plumas. Roupinhas de flanela como primeira pele, sobre as quais se pode colocar roupas em tecido sintético que aquecem. Sobre edredons com enchimento de manta acrílica, é bom lembrar que eles são mais leves e podem se deslocar do corpo do cãozinho e ele ficará com frio. Meus oípedes, aos 25 graus de temperatura, já estão se aninhando em cobertas, puxando-as sobre a cabeça para aquecer as orelhinhas e o focinho. Como já estão grandes, os edredons são grandes também. E aqui eles podem ser com enchimento acrílico, porque eles já aprenderam a se enrolar neles. Tenho edredons espalhados pelos sofás, caminhas e dentro da casinha. Como oípedes adoram tudo que é fofinho, meus oípedes amam edredons de plumas, porque eles se enfiam debaixo dele e fazem uma toca, ou se jogam em cima dele para fazer uma depressão e ficar dentro dela. Todos os cãezinhos adoram dormir na cama com humanos. Além de quem tinha o amontoado de gente humana e gente peludinha, juntas e misturadas, faz bem ao DNA antigo dos cães, que está ligado à vida em matilha, tocas e buracos. Então, meus oípedes dormem na minha cama. Vamos falar agora sobre a hora do banho. Como dar banho em oípedes? É muito prazeroso e fácil segurar um cãozinho criança nos braços, bem juntinho ao corpo, para dar os primeiros banhos de chuveirinho. Mas cuidado com o ouvido para não entrar água. Após lavar e enxaguar, deixe a água correr sobre o corpinho e as almofadinhas das patas. Converse e faça carinho enquanto banha e seque. Massageie o corpinho e, principalmente, as almofadas das patas. Eles amam massagem. Assim, os banhos jamais serão um tormento na vida deles. Uma coisa importante. Os oípedes não têm cheiro. Eles podem passar o inverno sem tomar banho. As patinhas podem ficar com um budunzinho. Mas basta limpá-las com água morna e sabão neutro e secá-las bem. Ou use lenços umedecidos. Samuel e Tiffany passam até três meses sem banho no inverno. É bom lembrar que oípedes tem pele fina e delicada. Então, banhos desnecessários podem causar ressecamentos sem motivo. O Samuel e a Tiffany tomam banho somente em casa, como se fossem bebês e crianças. Mas agora tenho que ficar sentada, porque o Samuel pesa 14 quilos e a Tiffany 13 quilos. E eu não consigo segurá-los em pé e dar banho. Pais e tutores, os cãezinhos crescem. Os cuidados, atenção, dengos e mimos devem perdurar pelo resto da vida. Assim, eles nunca vão se sentir abandonados. Chegamos ao fim. Não esqueçam de visitar o nosso site e nosso Instagram, gente peludinha. Beijos em todos. Pintos. Tchau. 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 Obrigado.